Música Salve salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, onde quer que vocês estejam Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder E galera, sejam muito bem vindos ao PES 2017 Ah, que delícia, então vamos que vamos que não pode parar galera É uma pequena pena que eu não poderei dar uma amostra da jogatina online neste vídeo para vocês Mas eu prometo que no próximo vai, porque a net lixo está fora do ar Para variar, a gente sabe como isso assola praticamente quase 100% dos brasileiros Quando a gente mais precisa, este treco dá pau Então, fazer o que né? Bora lá Maravilha No próximo vídeo eu prometo passar vergonha no online para vocês Mas então bora lá, vamos aqui no amistoso A gente tem uma novidade aí nesse PES, que foi o fechamento com a CBF E nós temos aí o Brasileirão Série A Então nós temos aí os times da Série A América Mineiro, Atlético Mineiro Atlético Paranaense, Botafogo Chapecoense, Corinthians Uh, Curitiba Vai Verdão Cruzeiro, Figueirense, Flamengo, Fluminense, Grêmio Internacional Palmeiras Palmeiras não tem Mundial, né? É o Santini aí, a Cobra Coral Então tá aí galera, eu queria a Série B né, do Brasileirão aí Mas, não tem né, uma hora vai chegar né O Paysanduque é meu time, vai papão Tá na Série B Mas pelo menos tem o coxa aí, pra compensar Então, aqui Nós temos aquele probleminha da Liga Inglesa né Que não está nunca completa né A gente tem o Arsenal A gente tem o Liverpool E a gente já sabe que os outros vai ser aqueles nomes cabulosos que a gente já conhece né O London FC é o Chelsea A gente tem aí ó O Manchester City, o Manchester United e por aí vai Mas o legal é que eles colocaram a segunda divisão de várias ligas também Eu não me lembro se no 2016 tinha a segunda divisão, mas enfim Aí ó Paris Saint Germain tá aqui Liga 2 Liga Italiana a mesma coisa Né, ele é divisão e também tá normal Então Na Liga Espanhola não tem mais o Real Madrid viu É, o FIFA pegou os direitos aí né A gente só tem o Atlético de Madrid e o Barcelona Mas o Real Madrid tá aqui Cadê? Cadê, 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 cadê? É esse aí ó MD White É o Madrid branco E temos a Liga Portuguesa Beleza Bom, a gente tem o Sporting E a gente tem o Benfica né O Porto meio que ficou de fora aí né Deve tá escondido, perdido em algum lugar aqui É, não é isso aqui Besteira Outros times da Europa Ó, o Borussia Ah, e também falando nisso É É, não tem também o Bayern de Munique viu Também ficou de fora por completo Não tem nem Na, naqueles cabulosos lá Ponto, colocaram a Liga Argentina completa Né, aí então Também colocaram a Liga Chilena Outros times da América Latina Colocaram até o Red Bull Brasil Colocaram a Liga Asiática lá, né O EFA de lá E também aqui E os times dos países que a gente já conhece Né, então Enfim Então bora lá galera Já que como é a novidade Ah, meu Deus O fone toda vez Enchendo o saco Como é aí a novidade do PES Aí, né O Campeonato Brasileiro Vamos jogar no Campeonato Brasileiro Eu queria O papãozão da Kurozu Que é o meu time Mas a Série B não tá aí Então a gente fica com a Série A E eu vou com o Curitiba Que é meu outro time Vai coxa Então Vamos fazer um clássico aí Um Atletibazinho Iiii Uma pequena ventania aí Pequena brisa Vou fazer o seguinte Vamos com configurações gerais aqui Tá iniciante Eu vou deixar Qual que é a diferença? Iniciante, amador Normal, profissional Crack, estrela Bom, como eu não sou Nenhum dos melhores Eu vou colocar profissional Veja Já que tem crack e estrela Depois Vamos deixar profissional 10 minutos Emoção do jogador No caldeira No caldeira Todos aqueles ali Saitama Stadium Cara, vamos aqui no Maraca Período noite Vamos deixar noite Verão, inverno Aleatório esse negócio aqui Clima bom, chuvoso Deixa bom A altura da grama A altura da grama Normal, condição do campo molhado Normal Isso aí Tá de boa Deixar do jeito que tá Não vou ficar mexendo Só dar uma olhadinha Pelo menos uniforme Aqui Ó Padrão Deixar padrão como tá Então bora lá Espero não passar tanta vergonha Viu? Pelo menos a gente ganhou O Milton Leite E o Mauro Betting Melhor que o Thiago Leif Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bacana Tá bacana Existe aquela eterna briga Eu prefiro o PES Eu prefiro o FIFA Tudo faz Esse tipo de briga é saudável Porque cada vez os caras Querem desenvolver um tipo de jogo melhor Pros fãs Isso tem aí Star Trek, Star Wars Marvel, IDC Entendeu? Tem tudo que é lugar Essas Briguinhas É, tem política Tem, né Então Você não consegue agradar todo mundo Nunca se agrada gregos e troianos Então vamos lá Tomara que eu não seja tão ruimzão Bora, Verdão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uuuuh Uuuuh Vamos ver agora qual será a escalação dos times Olha, ali já tem coisa do Parque Olímpico, né Ali ó A piscininha ali na lateral que não tinha Ou tinha isso daí Eu não me lembro 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 E rola a bola Eu espero não passar tanta vergonha aqui na frente de vocês Eu nunca fui muito atlético, nunca fui um bom jogador Eu sempre era o goleiro, o gordo Sempre vai pro gol A inclusão social no esporte é o gordo vai pro gol Então Tendo que pelo menos no modo digital ser um jogador Que preste Eu já tô fazendo merda Bora velho Que mané bola enfiada Essa ideia doido, não te mete Pera aí pô, pera aí Um lançamento cumprido Do lado do campo Não, não era pra ir Era mais pra cima Eu também não curto, esse negócio de recuar pro goleiro é Baitolage Vai tocar assim na frente do cara Pô Boa, 0-6 Entra, 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 entra no lance Não, não, não Apertei quadrado Não era quadrado Era triângulo Balançado Acabei de falar que eu não gostava desse negócio de voltar a bola Mas acabei fazendo Então vai velho, vai Boa, passou, passou Vamos ver Vai Vai Faz o gol Toma Toma Quase A mão do gol chega a tremer E o fone chega a cair Meu Deus do céu Agora Deu uma ajeitadinha padrão Eles estão batendo até tiro de meta em gol Que tiro de meta em gol? Sai daí Nem te mete A habilidade é suprema aqui Até que o nível profissional está dando uma competitividade legal Fez o passe por entre os zagueiros Ah não, o cara não era lá pra ir Estou com vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu pra fazer mais nada Um passe rasteirinho, beleza Bola na área Ganhou prima de cabeça Faltou um pontaria na cabeçada Esses lanches Esses lanches É a fome que está no horário do lanche Esses lances aí Não A gente não precisa mostrar Não sei até quando Não, cara Boa Vai, 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 vai É nossa, hein É nossa É nossa É agora É o golaço Nossa, se enchi demais a barra Vai Olha o zagueiro fazendo besteira, cara Foi uma boa finalização Não é troco muito Meu Deus, cara Olha lá O futebol feio está precisando caprichar mais O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo É ele Não foi o escanteio de novo? Que bobeira Não, velho, não Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário Sai, 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 sai Não, velho, não Que bolaça Olha Não, ah Ultra-ataque precioso Os caras jogaram fora Que espetáculo de lançamento Eu queria jogar online Que dá mais competitividade Eu ia estar pegando Levando uns 3x0 já Dos caras que sabem jogar bacana Jogou a bola lá pela ponta Olha Mas a netlist está fora do ar, né? Fazer o quê? Que belo lançamento Está certo Está certo pelo chão Dificunda a defesa Olha só esse cruzamento Não, não, não Tira a zaga Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa Lá vai ter que voltar a bola no goleiro Que chatice Está vendo? Só a merda que deu Não, 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 não Já tinha apertado no lance Opa Que belo lançamento Arremesso lateral Essa ideia doida é minha Robaleira Robaleira Foi falta Foi falta Um passe rasteirinho Beleza Toma Uh Uh Caramba Essa passou bem Que baixaria, cara Estava lá já, cara De coceirinha na orelha Me afobei, me afobei, me afobei Me afobei, lance lixo A gente não precisa nem de replay Vai, 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 vai Ih, não apareceu Ninguém ali para receber Essa é perigosa Ah, os goleiros estão defendendo bem Essa é uma defesa De uma frente com a muralha Era uma bola bem difícil Opa, quem vai pegar essa bola aí? Passa logo a bola Não, jogada horrível Não, jogada horrível Ó, horrível Entre as linhas de marcação É uma saída sempre interessante Foi dali mesmo Lá para dentro da área perigosa Lá não perde a bola desse jeito, cara Pô Cavalo Paraguai Olha o outro Está bem mais fluido, né O jogo Ei, faltei Não, não Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar É agora o gol, hein É agora o gol, hein Ah, não Está terminado o primeiro tempo O Coritiba Terminou muito bem O primeiro tempo Ah, é muito bem 0x0, né Muito bem Não ganha jogo Não vem com esse papo 0x0 Vamos ver se eles Conseguem marcar No segundo tempo Ai, ai, ai Vamos respirar um pouco Vamos tomar uma aguinha Aqui No copo do Procurando Dory Rio de Janeiro Rio de Janeiro ali no fundo Segundo tempo Vamos, vamos, vamos Vamos para não perder tempo É agora, hein Eu sou meio torto Fulado daqui Então é melhor Para me atacar agora O Coritiba Pode ficar contente Com o futebol demonstrado Mas ainda não conseguiu A diferença É, olha aí O futebol lixo Até os 30 Segundo tempo A coisa não virar Aí a torcida se virou Olha só Olha só De onde ele mandou Para a área Está sozinho Tem que resolver a parada Foi horrível Ah, não passou O cara Sai daí Doido Ah, eu ia chutar Chegou e acabou Com a jogada dele Por ali Olha o cara Falando por cobertura Sai, sai, sai Faltei 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 Não, agora não é fato Gostei Gostei Dessa bola Enfiada por baixo É, horrível Não chegou em ninguém Não conseguiu fazer a bola Passar por ali 100% de passes errados Parece campeonato Da Vars Isso aqui Sai Bola Para dentro da área Tira Azar Ele vem livre Livre Pela esquerda Ele estava esperto Ele estava esperto no lance Ele estava esperto no lance Eu tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance Ficou com ela na direita Mas vai fazer o que agora, hein? Vou cruzar É agora o gol Não Não Na trave Na trave A mão do gol chega da Parkinson Meu Deus, cara Olha isso Era lá O lance Eu ia chutar a cara Eu ia chutar Ele ia chutar de novo Ele ia chutar de novo Não sei não Tô achando que esse passe aí Tá cumprindo demais, hein Sai daí Sai goleiro Não, não, não Gol Até que enfim O jogo ficou bom Pra eles Neste segundo tempo Bom, tá bom, tá bom Tá bom Hora de empatar E dar a virada, hein É a virada jogar a bola pros caras Ah tá, já ia falar, né Assim é fácil Tem mais é de explorar Esse tipo de jogada A defesa sempre tem dificuldade Nesse tipo de bola longa Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Aí não Seu lixo Uma boa chance por ali Tá sozinho, sozinho Ele tentou fazer tudo sozinho E acabou perdendo a bola Foi falta, velho Ah, cala a boca Falta lixo, hein Vamos chegar no carrinho aqui também Eeeh Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Coxa, eu te amo Olha os caras gritando aqui Sai! Não, 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 não Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Agora, agora Agora, agora Tá lá Chupa É nóis 1x1, hein Dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Mas acabou encontrando forças Yeah Vai verdão Nossa, quase não sai Nossa, quase não sai, cara Que choro que foi esse Tá tomando mais uma aguinha aqui Pelo amor de Deus Yeah Já ficou nervoso Já ficou nervoso Não, não tá bom Sai, 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 sai Sai, foi falta eu Pode pintar o gol Espetacular A defesa do goleiro O goleirão salvou Os companheiros de defesa Que bobearam no lance E eu que bobeei no lance Nem vi com esse papo Sai, sai Vai, 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 vai Não, cara Não Sai daí, doido Sai, sai, sai Relaxa aí Tá querendo chegar perto da área Não vamos, não vamos Agora sim Tá chegando na área Não faz isso Animal É agora, é agora, é agora É agora, é agora É a hora da virada Não deixa, não deixa Já vai acabar Nossa senhora 1x1, beleza Jogando no profissional Até que não foi tão ruim Foi suado Mas não foi tão ruim Cara, aquela bola na trave Velho, era pra dar 2x1 Não acredito Mas tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom pra um primeiro vídeo Pra um primeiro jogo Espero que no próximo A internet já esteja normal Eu consiga jogar no online Pra vocês Pra poder dar uma experiência melhor Mostrar um pouco mais do jogo E vamos indo, hein Vamos indo Que tem mais Só lembrando que Pra quem curte FIFA Vai ter FIFA no canal, claro FIFA lança aí No dia 4 do 10 Então Vai ter também Podem ficar tranquilos E é isso aí Meus amigos e minhas amigas Espero que tenham gostado De mais este vídeo E se gostaram Não esqueça aí De deixar aquele like Delicioso De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos Hein E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz E Ha 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 Aaaaaaah!